Salve ações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Canho Não Abre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, mais um vídeo de gameplay aí com narração aqui pra vocês Onde vamos mostrar aí uma Chun-Li cabulosíssima Sim rapaz, os fãs de Chun-Li vão ficar muito satisfeitos ao ver esse gameplay aqui da personagem Onde o player que está controlando a boneca aqui, né, do Street Fighter 6 É o nosso querido Goichi, sim Ele é um cara que, se vocês conhecem bem os fighting games, acompanham bastante aí Principalmente outros jogos de luta, né Ele é fuderástico no Dragon Ball FighterZ e também tem uma carreira muito sólida no Street Fighter 5 Ele é um rival do Sonic Fox aí no Dragon Ball FighterZ, vocês se lembram muito bem, né O tanto que saiu faísca no campeonato dos dois Então a gente vai ver a Chun-Li do Goichi em ação aqui Então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos ou uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder começar a ver essa parada aqui Que eu também tô muito ansioso, que eu ainda não assisti os gameplays Estamos aqui com o gameplay devidamente preparado pra vocês Vou parar minha musiquinha, vai funcionar daquele mesmo esquema A gente vai assistindo as luzes aqui e eu vou comentando por cima também E bora! Ó, musiquinha tema da Chun-Li, ó Já começou ali no Hadouken, o Ken Só controlando aí o espaço, soquinhos ali, afastou, tentou cavar alguma coisa A Chun-Li não conseguiu Vamos só trabalhar nos fuzes, excelente interceptação do aéreo ali Com os chutinhos da Chun-Li no ar Vai só chegando o Ken ali no canto Conseguiu um excelente conforme ali com o Drive Rush Com o baço da Chun-Li de 9 hits Colocando o Ken ali no canto e botando aquela pressãozinha massa, hein, mano Vai pulando ali o Goichi Mais uma interceptação ali de golpe aéreo Novamente um anti-aéreo ali, rapaz O Goichi muito esperto Ó, já mandou ali o seu Drive Rush Foi defendido o agarrão ali, rapaz Ken tentando sair de todo jeito do canto Já gastou toda a sua barra de drive com o baço ali a Chun-Li Vai tentar aproveitar a oportunidade o Ken ali Vai indo pra cima, tentando sair do canto Mas ele sabe que o Goichi é muito esperto Vai defendendo super bem, mesmo sem barra de drive Ken tá com dificuldade de se aproximar Porque ele sabe que a aproximação em cima do Goichi é uma coisa muito complicada E a barra de drive do Goichi, ó, muito bem administrada Já voltou E lá vem o combaço do Goichi ali, rapaz Quase fechando esse round já, hein, velho Muito esperto E olha aí a rasteira da Chun-Li No pulo do Ken Muito esperto poder selar o primeiro round para Goichi O cara joga bem Ah, lembrando, pessoal Eu tô no canal do Shoes, tá? Que eu já trouxe gameplay aqui pra vocês no canal Eu vou deixar o link no comentário fixado do canal dele pra vocês conferirem Eu vi o alertazinho dele aparecendo ali Esqueci de comentar no início Ó, lá vai a Chun-Li dando aquela pressãozinha ali Muito bem previsto Esse drive impact ali agora por parte do Goichi Ó, consegue um combaço em cima do drive impact ali do Ken Já coloca ele no canto mais uma vez Tá sem barra de drive ali, ó Vai tentando administrar Esperando a oportunidade ali perfeita Se a barra de drive voltar Consegue um excelente agarrão ao Ken A barra de drive dele vai indo embora Consegue um excelente Shoryuken ali agora Agarrão defendido pelo Goichi Vai botando aquela pressãozinha A barra de drive da Chun-Li acaba de voltar Ó, o Goichi defendendo super bem Conseguiu cavar um espaço ali pra agarrão E consegue um super arte nível 2 Esse aí não foi? Nível 2, tá certo Olha aí, ó Combasso do nosso querido Goichi acontecendo Ken vai trabalhando ali nos seus Hadoukens Bem próximo, né Sabe que é muito arriscado isso Em cima do Goichi principalmente Consegue um excelente Kikoa Ken ali Ó, o drive rush ali com o agarrão enganando o Ken Vai só trabalhando nos foots ali agora Os dois oponentes se estudando Tenta um Hassan Shu ali E um belo agarrão também Pra poder selar essa luta definitivamente pro Goichi Vamos para a luta número 2, meus amigos Tá trabalhando ali nos Hadoukens Consegue um excelente combo com o Shoryuken ali O Ken, pulo neutro Tentou o cross-up ali Mas o Ken pulou Não conseguiu completar o combo Ó, os chutinhos ali do Ken Não conseguiu punir a Chun-Li Vai defendendo super bem Kikoa que aproximou Conseguiu um belo agarrão ali o Goichi Situação tá ficando um pouco complicada aí, mano Os dois vão se estudando bem Entendendo como é que o jogo deles funciona Vão conseguindo belas aberturas ali, ó Tá trabalhando ali nos foots Esperando oportunidade ao Goichi Enquanto isso o Ken vai mandando seus Hadoukens Olha o Kikoa ali acontecendo Ó, conseguiu um excelente chute baixo ali Mas não conseguiu confirmar pro combo Parryzinho Ó, vai só trabalhando ali, cara Nas aproximações Chute aéreo do nosso querido Ken ali Com um excelente combate Shoryuken coloca aí o Goichi no canto Vai tentar trabalhar essa pressão ali agora Mas o Goichi é muito esperto, cara Drive Impact ali aconteceu Não conseguiu nada Vai só trabalhando nos Hadoukens ali, ó Chun-Li vai saindo fora dos Hadoukens De forma bem esperta E consegue ali cavar um antiaéreo O Ken com seu Shoryuken Poder selar o primeiro round Foi muito esperto agora, hein, velho Esse Ita 1988 ali, ó Jogou super bem agora, cara Muito bem Ó, o Goichi acabou passando direto ali Tá trabalhando ali nos foots Com seus projéteis Consegue um excelente confirm Ele é golpe baixo O Shoryuken Mas agora é a vez do Goichi confirmar, hein, mano Consegue um combi muito bom ali De 5 hits com a Chun-Li Utilizando o Drive Rush Já tá no canto ali Na situação complicadíssima Ó, vai pra frente ali Acaba tomando uma bica na cara A Chun-Li tá sendo pressionada ali no canto ali agora Troca de lado o Goichi Muito esperto com o agarrão E o Ken consegue um combaço ali agora Com o Super Art nível 3, meus amigos Olha o Ken tá jogando super bem Tô impressionado, hein, mano Ainda mais contra o Goichi Que o Goichi a gente sabe que ele é um player muito cabuloso Mas, obviamente, não quer dizer que a gente não vai achar Players que não são conhecidos, vamos dizer assim No cenário dos pro players, campeonatos e tudo mais Que não se comparem com eles Óbvio, né, pessoal Ó, mandou pra cima ali Agora consegue um excelente combaço O Goichi, rapaz, não consegue completar o combo todo Mas, ainda assim, rapaz Foi um combaço Poder tirar bastante dano A diferença de vida não tava tanta assim E o Ken não consegue aproveitar a oportunidade Com o Hadouk amplificado Pra decelerar essa luta, rapaz Tá bem disputado, hein, mano Tá da hora essas lutas, velho Galera, esse Eita Eu não conheço, tá De nome Se vocês souberem Tipo, se ele é um pro player mesmo Que participa de campeonatos Aparece no cenário de Street 5 Principalmente e tal Deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu realmente não conheço, tá Já vai trabalhando ali Excelente Shoryuken ali agora O do Ken Já manda ali um combaço ali Não consegue completar totalmente Perdeu o timing do combo Passou direto Com o seu Shoryuken ali agora E vai aproveitar a oportunidade O Goichi Ó, conseguiu um excelente agarrão Em cima do Drive Impact do Ken Vai trabalhando ali nos foots Interceptou o aéreo do Ken ali Mais uma vez Ó, consegue aquela rasteirinha ali Consegue punir muito bem o Ken agora, hein Olha aí, o Drive Rush Seguido de agarrão Defendido pelo Ken Hadouk amplificado ali O Moçal trabalhando no zone E os dois personagens Ó, o Goichi muito esperto Vai se afastando Sabe que a diferença de vida Pra ele tá muito mais precária Vamos dizer assim Qualquer encostão do Ken Ele perde a luta Ele tomou um overhead ali Com o dash do Ken E o golpe médio, né Pra ele poder fazer Esse chute Que ele pega no overhead ali Nossa, excelente A Sanchu ali da Chun-Li Completando um combaço ali Com o golpe amplificado Da personagem O Goichi Vai chegando o Ken ali no canto Vai trabalhando super bem ali Nos seus Hadoukens Tentou o chutinho ali agora Não consegue punir a Chun-Li Tá numa distância muito boa o Ken Tá sabendo trabalhar Esses golpes ali do Ken, rapaz No cantão agora Ó, vai tentando sair ali do canto De todo jeito Olha aí a distância Que pega os golpes da Chun-Li Com o baço acontecendo ali Por parte do Goichi Sua barra de drive Vai acabando ali no momento Se recuperando aos poucos Porque ele tá na ofensiva Consegue cavar uma bela oportunidade Depois do agarrão Passou direto do Ken E acaba fechando esse round aí O Goichi Mais uma vez Pô, mano Pô, tá bem disputado Essas partidas Tô gostando Tô gostando Tá muito da hora Ó, vai defendendo ali Os Hadoukens Consegue um Hassan Chu ali Passando em cima do Hadoukens Do Ken Ó, excelente Flying Kick do Ken ali Agora com o combaço Acontecendo com o Tatsu Forte Poder levar a Chun-Li Lá pro cantão Excelente agarrão Vai tentar botar Botar uma pressãozinha Em cima do Goichi ali agora Que vai tentando sair Aos poucos do canto Hein, mano Não conseguiu em cima do conforme Agora vem o combaço Da Chun-Li, mano Com o Drive Rush ali acontecendo Super Art nível 3 Tá ativado pra personagem Mas ele acabou não utilizando Quem vai tentando sair De todo jeito do cantão Goichi intercepta o golpe aéreo Super esperto ali Ó, consegue um excelente Conforme embaixo Com o Hadoukens Mais um Drive Rush acontecendo E agora veio o Super Art nível 2 Da Chun-Li Poder completar um combaço Com o Super Art nível 1 A personagem Caramba Dois Super Artes juntos ali Ó, já diminuiu bastante A diferença de vida E tá com uma bela vantagem Agora a Chun-Li Se o Goichi souber Ele consegue levar essa partida Drive Rush ali Ó, Drive Rush Não Barra de Drive do Goichi Acabou Sabe porque ele tá Em uma situação complicada Vai só trabalhando ali Esperando nos footsies Tentando pegar qualquer tipo De avanço do personagem Manda um Tatsun ali No desespero Acaba tomando um chute Na canela Um soco na canela Quer dizer E o Goichi leva Mais uma luta Nossa senhora Ele pegou certinho Assim, ele pegou certo o time Mas acho que apertou No momento errado Assim, né Demorou apertar na verdade Drive Impact Já tá no canto ali A Chun-Li Sendo pressionada pelo Ken Vai defendendo super bem ali Agora consegue um conforme Embaixo ali com Nossa, esqueci o nome do golpe O Kenzão ali Já vai mandando seus golpes ali Rapaz, ó Flying Kick Botando a Chun-Li no canto Ali na pressão Spinning Bird Kick Lembrei Ó, Short Yook Ali do Ken Acontecendo no antiaéreo Consegue sair muito bem Do agarrão ali Mas não consegue a punição Goichi, ó Flying Kick do Ken ali Que a gente sabe que é o overhead Defendido muito bem Mais um agarrão por parte do Ken Vai trabalhando super bem Mais um agarrão, cara Terceiro agarrão Meu Deus E um golpe overhead ali O Goichi pulou Achando que ia vir um agarrão Mais uma vez Depois do dash do Ken Mas ele foi super esperto E conseguiu ali um golpe Overhead Dentro do dash Pra poder selar mais um round Mano do céu Vamos lá Vai trabalhando ali super bem Na defesa O Goichi O Eita ali Tá trabalhando muito bem Também com o seu Ken Né Controlando espaço ali Com os Hadoukens Com o chutinho do Ken também Poder impedir o avanço Do Goichi Consegue belas confirmações ali Com o golpe baixo Do Hadouken Combinho de 3 hits ali Do Ken acontecendo Bota o Chunin no canto Consegue o excelente A Sancho Ele não consegue Completar o combo Olha o Ken com a voadora ali Agarrão defendido pelo Goichi Troca de lado muito bem Vai tentando botar aquela pressão Igual pra verrede do Ken Que acabou não conseguindo nada O excelente voadora também Sem confirmação Drive rush Ele aconteceu por parte do Goichi Tentou agarrar um Foi muito bem defendido ali Pelo Eita E a barra de drive do Goichi Se esgotou E vai tentando aproveitar Essa oportunidade Excelente combo ali Agora por parte do Goichi Com a Chun-Li Enquanto ele espera Sua barra de drive voltar Quem não vai tentando Trabalhar essa oportunidade E essa vantagem que ele tem Enquanto a barra de drive não volta Acaba de voltar Aquela pressãozinha ali no canto Excelentes confirmações ali Agora mas vai doer Agora vai doer irmão Super art nível 3 rapaz Esse é o critical art na verdade Que ele usou Excelente critical art Dentro do confirm Ali no combo O Goichi Pra poder selar esse round Meu Deus do céu Round final agora Por parte dos dois personagens Meus amigos Vamos ver Pulou super bem ali Agora o Goichi Vai só trabalhando nos foots O Ken vai se aproximando Com cautela E toma ali Um drive impact Em cima do seu Hadouken Não consegue o combo Completo ali O Goichi Kenzão dá aquele drive rush Pra ele poder avançar Muito bem defendido Ele pelo Goichi Mais uma vez Olha aí Golpe baixo com o Hadouken Vai trabalhando nos golpes também Consegue um excelente Pulo pra trás Ali em cima do Flying Kick Mas não completa o combo Mais uma vez Um drive impact Ele acontecendo E Super arte Nível 3 do Ken Que acaba não pegando Mas ele consegue um Hadouken Adicional Um Hadouken Não Um Shoryuken Adicional Logo depois do nível 3 Dele acontecer E a animação Não acontecer também Golpe baixo com o Hadouken Vai mandando os seus Tatsus Vai mandando os Tatsus ali Trabalhando os Futsis Mais um Hadouken ali Rapaz Eles vão só tentando Buscar Golpes baixos ali Pra poder acertar E o Ken Acaba levando a melhor Com o golpe baixo E drive rush Que ele conseguiu ali No final das contas Tá trabalhando ali Nos Hadouken O Ken Vai só esperando a oportunidade Também o Goichi Trabalhando os Futsis Buscando uma abertura Pra poder contra-atacar Tentou um anti-aire ali Mas foi punido Hum Excelente drive rush Com o Agarrão ali Agora por parte do Goichi Só nos golpes baixos ali Trabalhando os Futsis Os dois personagens Vão brincando ali De golpe baixo Na defesa Vai se aproximando O Ken ali Goichi muito esperto Vai se afastando Tentando buscar uma oportunidade Drive rush do Ken Ken enganou ali Com o golpe baixo E Agarrão Consegue ali Um chute aéreo do Ken Com o conforme ali De 3 hits Shunri agora consegue Um belo combasso ali No conforme do Goichi Também poder sair do canto Kenzão vai trabalhando Os Hadouken ali Goichi muito esperto também Vai só buscando a oportunidade Excelente para ele Poder cavar um Hadoukenzinho Mais uma vez O Ken ele tá trabalhando Muito bem Nesses golpes baixos Vai dando chutinho Hadouken Chutinho Hadouken E ele sempre fica Numa distância muito boa O Goichi não consegue punir E aí Em certos momentos Eles acabam pegando Entendeu Então ele só vai Minando o HP do Goichi Dessa forma E o Goichi consegue Um excelente combasso Agora com o Super Art Nível 2 Da Shunri Olha aí o combasso Acontecendo Tá com uma boa vantagem De vida ali agora Nada muito grandioso Porque se o Ken Encostar ali também Meu amigo Já era Tá sem barra de drive O Goichi Mais um golpezinho baixo Do Ken acontecendo Vocês viram ali O Hadouken amplificado Do Ken Vai só buscando A oportunidade perfeita Ali agora Excelente Antiaérea Do Goichi Mandou um Ha-Sancho Eita Que Kouken Na verdade Amplificado ali Que engoliu O Hadouken Do Ken E acaba levando Esse primeiro round Aí Nosso querido Goichi Cara Muito bom Os dois jogam Muito 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 mesmo Ó Já conseguiu ali Uma excelente defesa Do Agarrão O Eita Vai trabalhando ali Nos futs Esperando a oportunidade Perfeita Consegue um belo Ha-Sancho ali Combinho ali Que não foi completado Totalmente Já acaba com sua Barra de drive O Goichi Num combate De dois hits Ali da Shunri Vai botando o Ken Ali na pressão Rapaz No cantinho Vai tentando sair De todo jeito O personagem Consegue mais um Excelente Conforme com o Super Arte nível 1 Pra poder Sei lá Mais um round Aí A nossa querida Shunri Meus amigos Caraca Tô impressionado Cara Quando eu comecei o vídeo Igual eu falei Eu não tinha assistido Essas lutas ainda Eu ia assistir aqui Com vocês Entendeu Mas olha Tô mega impressionado Com Tanto o Goichi Com a sua Shunri Quanto esse Eita Também jogando De Ken Que partidas Muito loucas Espero que vocês tenham Curtido aí Meus amigos Mais esse videozinho De Street Fighter 6 Trazendo gameplay Pra vocês Deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Eu vou adorar ver Os comentários de todos E não se esqueça De deixar o seu like E não se inscrever No canal Ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí Até mais E fuimos Meus amigos Tchau 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 Tchau